Bom dia! Amanhecendo com Cristo, a melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre no altar de Deus. Seja bem-vindo no nosso canal, um canal que tem o objetivo de levar Jesus até você. Hoje a nossa meditação se encontra aqui no livro de Salmos 144. No verso 3 que diz assim, Glória a Deus! Aleluia! Nós somos tão injustos, não é verdade? Arrogante, rançosos, rancorosos, impacientes. E por que Jesus então nos ama tanto? Hoje, com esta reflexão, nós entenderemos o amor profundo de Deus, incondicional por você, por mim, por todos nós. Jesus nos ama. Neste estudo de hoje, você entenderá por que Jesus te ama, por que Ele se manifesta e por que nós temos a certeza que Ele nos ama tanto. Bem, mesmo nós sendo tão imperfeito, o Senhor Deus deu seu único Filho para que levasse sobre a cruz toda a nossa iniquidade. Sim, Ele deu seu único Filho para que fosse naquela cruz, ser humilhado, levar sobre Ele todas as nossas transgressões, para que eu e você tivesse direito à vida eterna. Então, nós podemos entender que o amor dEle é tão grande ao ponto de entregar o seu único Filho por nos amar tanto. E o próprio Cristo disse, Então, veio do céu uma voz, tu és meu Filho amado, e em ti me agrado. Jesus é o Filho perfeito de Deus. Só Ele poderia passar por tudo o que passou. Para que nós pudéssemos ter direito à salvação, teria que ser alguém sacrificado, que não tivesse pecado, fosse humano como nós, mas não tivesse pecado. Por isso, Deus deu o único que veio à terra, viveu todas as coisas terrenas sem pecar. Porque para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado, teria que alguém, sem manchas e sem mácula alguma, ir naquela cruz e pagar por todos nós aquilo que eu e você deveria ter pago. Que amor é esse? Que amor grande é esse? Que é capaz de se entregar por nós? Viu que maravilha? Você é amado, muito amado. Dê valor a esse amor que Jesus tem por você. Não é fácil, eu sei. Muitos rejeitam esse amor. Muitos não querem. Porque troca por prazeres carnais e o mais triste, são passageiro. Mas o que Deus tem, através de Jesus Cristo, é eterno. E eu e você, precisamos entender que o seu amor é tão grande, ao ponto de se entregar. E hoje, termos direito à salvação. Porque se Jesus não entregasse naquela cruz, nós já estávamos condenados. Então, eu te convido a amá-lo, a aceitá-lo e entregar a sua vida a esse grande amor. Jesus te ama.